Estou ali! Tu devias de ser ficado na Quinta das Cenouras, ou não? É uma pena. Eu gostava de ti. Então e agora? Vais matar-me? Não, claro que não vou. Mas vai eu. Não! Oh, Nick! Está? Polícia? Está uma raposa selvagem no Museu de História Natural e vai atacar a Agente Ops! Venham depressa! Não! Nick, não faças isso! Luta! Oh! Ele não vai conseguir! Pois não? Já aqui os predadores estão biologicamente predispostos para serem selvagens. Ah! Ena! Pensa nos jornais! Polícia heroína assassinada por raposa selvagem! E é assim? Presa, temo predador e tu ficas no poder! É! Basicamente. Não vai resultar! O medo resulta sempre! E para que assim seja, eu vou atingir todos os predadores! Ah! Ah, Nick! Não! Até depois, coelha! Sangue! 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 Ah, Marte! Ah, ok! Que grande exagero! E sabes que mais? Já chega! Já chega! Obrigado! Fala barato! Explicares tudo muito bem! O quê? Estás à procura do soro? Olha, está aqui! Sabes o que tens aí dentro? São mirtilos! Na quinta da minha família! Mua! São deliciosos! Devias provar! Eu tomei o Lionheart e agora tramo-vos! É a minha palavra contra a vossa! Oh! Por acaso! E para que assim seja, eu vou atingir todos os predadores! É a tua palavra contra a tua! Chama-se Trapassa, querida! Bom! É a tua palavra contra a vossa! Ah! Ah! Ah!